Opa, bom pessoal, nós estamos aqui no Uniport 2500 Star, onde o cliente reclama que não está funcionando o desligamento de sessão, algumas caixinhas não estão atuando. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste aqui do modo computador de segmentos, chamado marmita, para nós identificar qual das caixinhas que está travando, certo? Eu vou colocar aqui em manual e vou entrar no sistema de configuração dele aqui. Ao entrar, eu vou aqui em teste e configuração, certo? E vamos entrar aqui em agricultura e precisão. Primeiramente eu vou aqui em sistema, só para verificar se o modo está sendo reconhecido, certo? Está vendo? A interface de comunicação, que é a ponte entre o GPS e o controlador, e a interface de comunicação aqui, que é a nossa marmita, né? O modo computador de segmentos. Então, voltando aqui, vamos entrar lá em agricultura e precisão, comutador de segmento, ligar e desligar, certo? Aqui ele está configurado para oito sessões, beleza. Vamos testar ele agora aqui, teste comutador de segmentos. Entrei, eu vou ligar ele aqui e ligar a pulverização, certo? Agora nós vamos lá fora ver como é que está as caixinhas. Bom, pessoal, chegando aqui, como vocês podem ver, são oito caixinhas, oito sessões, né? E aqui ele já está atuando, última sessão, fechou. Primeira, acionou, abriu. A segunda também. Ó, já a terceira não, a terceira está ligada direta. Aí já foi logo para a quarta. A quinta também está ligada direta. E a sexta também. Aí ele pôs logo para a sétima. Beleza, agora vamos dar uma verificada aqui. No próximo vídeo aí eu te vou mostrar como é que faz o conserto.